Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e com a notícia para essa categoria que agora vai ser beneficiada, a justiça deu causa de ganho, a empresa Alpar Gatas vai ter que indemizar funcionários por trabalho em temperaturas altas e as horas extras com adicional de mais 50%. Alex, isso significa o quê? Pois é, a partir de agora você vai entender tudo isso, tá gente? Dona da Havaianas foi condenada a pagar hora extra pelo Tribunal Superior do Trabalho TST. Ontem, sexta-feira, o Tribunal Superior do Trabalho determinou que a empresa Alpar Gatas, dona da Havaianas, deverá pagar horas extras com adicional de 50% por não conceder intervalo para recuperação térmica de um funcionário. O direito do trabalhador foi reconhecido por unanimidade entre os ministros da Corte que receberam o caso após o Tribunal Regional do Trabalho, TRT da Paraíba, não seguia a jurisprudência da Corte Trabalhista sobre o tema. Bem, a defesa do funcionário aponta que o regime de trabalho intermitente excessivo em ambientes quentes prevê períodos de descanso intercalados. A jornada de trabalho para as atividades do tipo pesado é vedado o trabalho em temperaturas acima do limite. O advogado do caso, Matheus Correia da Veiga, destaca que a jurisprudência do TST é antiga no sentido de reconhecer o direito do trabalhador. Ele disse o seguinte, para entender, no calor excessivo, o empregado tem direito à pausa para a recuperação térmica e a empresa Alpargatas, ao não conceder esse intervalo, coloca em risco a saúde do trabalhador. Fecha aspas, explica o advogado Matheus Correia da Veiga. Gente, então, tá aí. Alpargatas agora vai ter que indenizar funcionário por trabalho em temperaturas altas e aí a dona da Havaianas foi condenada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Agora vai ter que pagar hora extra, 50% em cima. Esse é o adicional. Você conhece alguém que trabalha na Alpargatas? Você conhece alguém que diretamente ou indiretamente trabalha nessa empresa? Empresa aqui, é bem reconhecida, emprega muitos pais e mães de famílias e essa informação que saiu nessa sexta-feira, dia 12 de março, sobre essa condenação. Muita gente precisa estar à pá dessa situação, tá? São direitos reconhecidos pela justiça. Bem, se você conhece alguém que trabalha, se você conhece alguém dessa empresa, dessa categoria, eu recomendo você compartilhar com ele, com ela esse vídeo, tá? Importante essas pessoas estarem à pá dessa situação. A justiça, Alpargatas, agora vai ter que indenizar os funcionários por trabalho em temperaturas altas, adicional de mais 50% e aí é o que a gente está acompanhando. Nesse caso, foi um caso específico, né? Ontem, sexta-feira, o TST determinou que a dona da Havaianas deve pagar hora extra com adicional de 50% por não conceder intervalo para recuperação térmica de um funcionário. Bem, lembre que o direito do trabalhador, mais uma vez, foi reconhecido por unanimidade entre esses ministros da corte que receberam o caso após o Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba não seguir a jurisprudência da corte trabalhista sobre o tema. É bem polêmico isso, porque aí são os direitos do trabalhador, né? Bem, dá a sua opinião sobre isso. A justiça agiu certo? Foi correta a decisão da justiça? Não esquece, dá um joinha, dá um like aqui embaixo, é importante você fazer isso, tá? Essa morazinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, tá? Aqui é para você se inscrever, tá vendo aqui o nome inscrever, se destacar de vermelho, clica nele, fazendo isso vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você, viu? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do seu Facebook, é importante. Se tem alguma dúvida, volta esse vídeo um pouquinho, para você entender detalhadamente, tá? Recomendo que você compartilhe, compartilhe o máximo possível, tá? É importante demais. Não esquece, eu estou lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva, se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. A informação aqui é de primeiro, principal, verdadeira, doa quem doer. A gente traz a notícia até você todo dia, o dia todo, para a sua reflexão, para a sua informação, um verdadeiro resumo do que está acontecendo e você, lógico, ter as suas próprias conclusões. Forte abraço, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri